Durante esses dias de folia, a expectativa é de grande movimento na Fernão Dias entre BH e São Paulo. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, mais de 1 milhão e 500 mil veículos devem passar pela BR-381. O pico previsto na saída para a rodovia será hoje com 313 mil veículos e amanhã com 308 mil. Segundo a concessionária, durante todo o feriado prolongado, a empresa vai ampliar os recursos operacionais. Gente, só hoje, atenção, hoje, sexta-feira, mais de 300 mil veículos devem cruzar a Fernão Dias. Na sua tela agora, 11 horas e 44 minutos, imagens ao vivo da saída de Varginha. Está um trânsito maiorzinho do que a gente está acostumado, viu? Geralmente, há poucos veículos ali, está um trânsito um pouquinho maior. Claro, nada que tem retenção nem nada, mas está um trânsito mais carregado do que a gente está acostumado a ir na MGC 491. Quem vai para a Fernão Dias, saindo de Varginha, Eloy Mendes, Três Pontas, quase que necessariamente precisa passar por essa rodovia. Eu digo isso porque, às vezes, pode passar por outra lá, por Nepomuceno. Mas quase todo mundo utiliza esse trânsito. Olha o povo, olha o povo passando onde não pode. Ô, rapaz, não pode passar aí. Faixa zebrada, não pode. Listras ali, né? Zebrada não, listras não pode passar ali. Tem uma saída mais na frente. Não vamos ser imprudentes no trânsito. Não vamos, gente. Vocês viram aí? Mais de um milhão e meio de veículos vão passar pela Fernão Dias. Todo mundo precisa ter prudência. Estamos indo para o Carnaval, mas também precisamos voltar. Vamos curtir com alegria, com festa, com amor, mas precisamos voltar. Então vamos ser prudentes no trânsito. Daqui a pouco a gente traz mais imagens ao vivo e vamos falar da previsão do tempo também. Será que tem chuva vindo por aí? Eu te conto já, já.